MÚSICA 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 Sou brasileira, faceira, mestiça, mulata Não tenho ouro nem prata O samba que sangra do teu coração Tua menina de cor Pedaço de bom carinho Entrei no teu passo malandra Não sou com uma tal conceição Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboclo moreno Mulato amuleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito Te quero prometo Te gosto pra sempre Do samba canção Ao primeiro hábito do ano dos mil Olha meu preto bonito Te quero prometo Te gosto pra sempre Do samba canção Ao primeiro hábito do ano dos mil Um bicho breu que relativa MÚSICA 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 Obrigado.